Shia Headbrand acaba de descobrir que depois da aventura da Edric a gente tem um problema muito maior que o problema seria com relação ao Lord Vivek que alguma coisa está acontecendo de errado com ele e que a gente deveria ir diretamente a Lord Vivek da cidade de Vivek para estar encontrando ele e fazendo alguma coisa para informá-lo e trazer informações precisas sobre o que vai acontecer só que essa é Jaya Headbrand e no passado a gente acabou com o Vivek a gente roubou a luva para acabar com o Nevermind porque fez e isso também pode ser compreendido como uma coisa que é Jaya não ia querer ir diretamente a favor já que ela não gostava tanto do Lord Vivek e ele era meio metido no outro jogo então eu entendi que ele não tinha uma personalidade muito legal principalmente aqui gente, o cara é um deus, né? é um deus na terra vamos dizer que nós tomamos um outro rumo para essa história Jaya resolve ir para Balmora a cidade antigamente já conhecida por ter a Guilda dos Guerreiros e a Guilda dos Magos ou de lá poderia estar encontrando novamente velhos magos, velhos guerreiros e isso poderia fazer ter uma vantagem já que Balmora tinha uma guilda muito forte o que a gente esqueceu é que essa guilda foi dissolvida e ela não existe mais ela foi dissolvida em Morrowind e ela não existiria mais então a gente vai chegar em Balmora querendo... achando que a gente ia achar novamente a Guilda dos Magos lá e a dos guerreiros só que não ela não está lá porque elas já foram dissolvidas e a gente encontra, na verdade, é um problema já, de novo, com minas e problemas com detalhes e aí o pessoal já, bem intencionado já pede para a gente roubar alguma coisa em Balmora a gente vê já que a cidade está relativamente parecida só que nem tanto ela tem as pontas centrais ainda ela tem as casas os ornamentos mas muitas coisas do antigo jogo deixaram de existir e algumas construções que eram menores ficaram muito maiores e você podia ver que a parte onde seria aqui a entrada até para o templo parece que tudo foi meio alterado o templo ficava um pouco mais fora da cidade e a cidade parece que ficou mais compacta mais alta mas ainda assim a gente vê o pub logo na frente e isso parece um pouco estranho mas a cidade foi bem remodelada nesses últimos anos mesmo assim a gente vai encontrando algumas aventuras entre elas vamos falar sobre duas aventuras principais que a gente vê em Balmora inicialmente a filha perdida e as memórias duas aventuras bem divertidas que vão ser feitas então Jaya Jaya vai querer fazer essas aventuras então a gente nós nós a gente nós vamos estar passeando para ver o que vai acontecer mas antes de mais nada a gente vai explorar um pouco mais essa cidade e procurar por indícios o que eu posso fazer para descobrir e descobrir novos caminhos nesse jogo ele está procurando e acaba encontrando algo interessante em algum lugar a gente já vê aqui do lado um resquício da mudança da cidade antes tinha corredores entre as construções e aqui você vai ver que onde tem uma cobertura de passagem a gente já vê uma pessoa tipo como pedinte já mostrando a deficiência e a problemas que realmente acontecem nesse local então Morrowind Morrowind Elder Scroll ele também retrata muito essas características que você encontra às vezes até nas cidades reais então você acaba visualizando isso uma coisa que eu já notei é que não há crianças dentro desse jogo ao contrário de outros dos outros games eu não vi nenhuma criança passeando no jogo então eles devem ter cortado para evitar algum problema de censura coisa assim com relação a possíveis violências e coisa do tipo então vamos analisar o que nos traz ainda apesar que em Morrowind não tinha crianças também pelo que eu me relembro então pode ser que em outras partes do jogo a gente acabe encontrando fora da terra dos Ash Elétricos acabamos e acabamos de encontrar dois papéis na parede que relatam de onde estão agora as nossas guildas e a gente vai notar olhando pouco mais para o mapa sou mapa sou mapa e o mapa vai mostrar depois para a gente que está tudo na cidade de Vivek ou seja não queríamos ir para lá e vamos ter que acabar indo para lá para resolver esse problema então já que vamos vamos para Vivek reencontrar os problemas do passado vamos ter que viajar para Vivek depois então já que eu quero ver a guilda não cabe uma coisa na outra e para você aprender as habilidades que eu preciso para outras missões eu preciso das habilidades da guilda para conseguir o que é um pouco quebrado como falei já no outro vídeo mas 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 a gente vai acabar ter que viajar de volta para outro lugar já encontramos um lugar meio suspeito um um sapão então a gente dá aquela olhadinha isso está suspeito decisão final depois de passear por toda a cidade vamos visitar o conselhador lá o cara que a pilha subiu então vamos subir as escadas novamente e tentar localizar o que vem pela frente e o que vai acontecer com essa aventura o que Para quem não sabe, para quem não sabe, Moratonga, o que ele falou ali, é a guilda dos assassinos A Jaya, até então, ela entrou para a guilda dos assassinos no jogo de Elder Scrolls, só que não era Moratonga Na verdade, a Jaya fazia de tudo contra Moratonga quando ela foi em Neverine e Morin Então, pode ser que dessa vez ela resolva entrar para a guilda dos assassinos também, porque tem muitas missões divertidas Inclusive, uma das melhores missões que eu joguei, que a gente jogou junto, foi a missão que você ia lá para assassinar o imperador de Dragonborn Foi uma missão de invasão, com muita emoção e foi muito interessante essa missão Então, dessa vez, acho que entrar para a guilda dos assassinos, como já foi missões interessantes Pode ser que a gente volte a participar dessa guilda agora em Moratonga e talvez das outras também Lutar contra esses bichos é muito chato, gente O bichinho chato para enfrentar Ele até em nível mais alto, ele ainda continua sendo mais chato do que parece Então, decidimos que, já que a gente teve que fazer tudo isso Nós vamos ter que viajar para a região onde está a cidade de Vivek E a gente vai a pé, encontrou de novo o carinha aí na missão E vamos ter que viajar para a cidade de Vivek Enfim Então, nesse momento, momento, momento A gente vê que não estamos muito longe E tem um bicho atrás da gente, chato Nossa, esse bicho era muito chato de enfrentar Quando era no Morin Ele vinha atacando voando e ficava lá E agora ele está mais terrestre Mas, o bichinho chato de derrubar Esse é outro bichinho que E ele ficava voando, fazendo esse barulho irritante E acertando com a cauda na gente Esse daí era um que Eu já flechava, às vezes, de longe Para acabar com ele com um ataque só Para não ter que enfrentar direto Por isso, a gente vai chegar agora na cidade de Vivek E a aventura continua no próximo vídeo Até o próximo vídeo Onde a gente vai continuar com a aventura Na cidade de Vivek Um abraço para todos Eu até E até a próxima